Eu estou apaixonado por a filha do vaqueiro Eu sou pião lascado, mas não falta o meu dinheiro Posso mesmo é dar prazer, fica perto da morena Olhando e contando o gato Não dá prazer, não dá prazer Eu estou apaixonado por a filha do vaqueiro Eu estou apaixonado por a filha do vaqueiro Uma morena me olhava Meu coração quase nada, sem olhar nem jeito de sonho Eu estou apaixonado por a filha do vaqueiro Obrigado.